Olha só como ela tá Toda linda, gostosa, querendo dançar Vai desce bem devagar Faz cara de sapeca pra me provocar A sortinha perdeu o rumo de casa E com as amiga vai tumultuar Saio com elas pra curtir E agora não tem mais hora pra voltar Essa mina é maluca Ela mata papai quando hip na bunda Essa mina é maluca Ela mata papai quando hip na bunda Ela desce, rebola Tremendo bumbum faz coisas absurdas Ela desce, rebola E tremendo bumbum faz coisas absurdas Essa mina é maluca Ela mata papai quando hip na bunda Essa mina é maluca Ela mata papai quando hip na bunda Ela desce, rebola Tremendo bumbum faz coisas absurdas Ela desce, rebola E tremendo bumbum faz coisas absurdas Olha só como ela tá Toda linda, gostosa, querendo dançar Ela desce bem devagar Faz cara de sapeca pra me provocar A sortinha perdeu o rumo de casa E com as amiga vai tumultuar Saio com elas pra curtir E agora não tem mais hora pra voltar Essa mina é maluca Ela mata papai quando hip na bunda Essa mina é maluca Ela mata papai quando hip na bunda Ela desce, rebola Tremendo bumbum faz coisas absurdas Ela desce, rebola E tremendo bumbum faz coisas absurdas Tremendo bumbum faz coisas absurdas Tremendo bumbum faz coisas absurdas 구요 Música Ela mata papai quando empina a bunda Essa mina é maluca Ela mata papai quando empina a bunda